O salário-família do trabalhador avulso depende do número de dias trabalhados no mês. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 81, parágrafo 2º. O salário-família do trabalhador avulso independe do número de dias trabalhados no mês, devendo o seu pagamento corresponder ao valor integral da cota. O salário-família do trabalhador avulso.